Olá amigos do canal Cultura Roceira Vou mostrar aqui o lago do espiral do curso Nós vamos esvaziar Mais tarde vamos pegar eles aqui Pra trocar Colocar no outro tanque ali, viu Mostrar pra vocês aqui como é que Eu vou esvaziar, vou tirar a tampa aqui Do Tirar a tampa aqui do tanque pra começar a esvaziar O cano aqui Que é pra secar Pra nós tirar o espiral do curso mais tarde Tira aqui essa tampa Porque aqui tem um Embaixo tem um joelho Cai lá dentro do rio Começou? Começou É só descer aqui Beleza Onde é que a água tá saindo ali do Secar o tanque Pronto Vai sair aqui Vai secar todinho Aí daqui ela cai Desse tanque É que ela cai aqui nesse rego Essa canaleta aqui Vai lá pro rio Ó, tá aqui Tá vendo ali pra cá É que ela já cai ali no rio Que é bem aqui assim Ali embaixo é o rio já E aqui meu amigo Loto do Jiqui já fez o chiqueiro do É da porca, é Ludo? É Pode explicar aqui o Pessoal do canal aqui O negócio do chiqueiro Pronto É pra porca parida Como é Ludo? Não, ainda é Solteira ainda Solteira ainda É Vai deixar ela procriar o bacurizinho? Não, mas já É pra abate Ela já cruzou já Ela tá Amojada Já vem preenha É Então Aí vamos botar pra cá 4, 5, meias Uhum Beleza 4, 5, meias da cria, né? É Tranquilo E raça é? Mestiço Mestiço Não é pura não Raça pura não Beleza Tudo bem, gente Mas tá A gente mostra Nós tirando os pirarucos ali do Ali do tanque grande Vamos ver se a gente pega eles São cinco Trocar eles de tanque ali Isso deve ter pra secar E aqui é o rio Subir aqui Pronto Tá cheio de mata aí Mas é o rio aí É porque tem um capim em cima Mas ali embaixo tem água Beleza? Pessoal, de tarde Nós tava secando O água pra pegar os pirarucos Agora são 10 horas da noite A hora que nós conseguimos Aí, ó São cinco Já botamos quatro ali no No tanque Esse é o último Vamos lá, Maria Maria vai levando aí Até lá Vamos botando lá no tanque Um pouquinho sujo Mas vale a pena Um pouquinho? É Por ali, ó Por ali, ó Os cordones Como é que tá difícil? Só Soltar aqui nessa Esse tanque ali A gente fazia ele Pra poder enxugar Pra poder enxugar Pra máquina vir Pra largar ele E aprofundar mais Certo? E aí os pirarucos E aí os pirarucos a gente colocou Aqui no tanque No tanque aqui de cima Que eu vou mostrar pra vocês agora É Onde é que nós colocamos eles Aqui no tanque de casa Tanque de ferro e cimento Eles vão ficar aqui em torno de seis meses Que é o tempo que a gente Arranja aí a verba pra Pra poder Aumentar o lago ali Certo? Eles estão aqui Nesse tanque São cinco pirarucos Eles estão aqui Esse tanque aqui Que fica do lado da casa Ferro e cimento Está aqui pra vocês Pronto Eles estão aqui É bom pra eles É profundo Tem um metro e setenta Aqui No fundo E lá começa com sessenta centímetros E vem aumentando a profundidade Certo? Não dá pra ver eles Que eles estão Estressados de ontem Pegamos ontem a noite Como vocês viram aí O trechinho do vídeo Que eu coloquei A gente chegando com eles a noite E aí Vamos ficar aqui os seis meses Certo? É isso aí gente Inscreva-se no canal Cultura roceira Pra receber aí As notificações de vídeos novos Você por favor Ativa o sininho Tá bom? Eu agradeço muito a vocês Que nos ajudam Até a próxima E aí Obrigado.